Você sonha em conquistar a sua independência com um veículo prático, econômico e ecológico? Na Planeta Scooters, você encontrará tudo o que precisa, com grande variedade de modelos e estilos. Novas, destaque para a concessionária. No Yuan, tem também as seminovas, revisadas e com garantia de 3 meses. Oferece peças e acessórios, além, claro, de assistência técnica e customização para tornar o seu veículo único e exclusivo. Mais do que uma loja, a Planeta Scooters é um universo de possibilidades.